Olá cachorrinhas, olá cachorrinhas, tudo bem com vocês? Então, espere aqui sim. Bom, desculpe pela demora do episódio 3, tá gente? Mais o episódio 3, de aniversário do babá. E aqui está. Ai, por que as meninas estão demorando tanto? Chegamos. Cadê a Belinda? Ela está quase na hora de dormir. E cadê ela? Bom, bom, ela já vai chegar. Não é mesmo ela, Fox Road? Sim. Mamãe, cheguei, eu tenho uma coisa pra dizer. O que é Belinha? Bom, é que eu estava brincando lá com as meninas. E eu conheci umas meninas. Super bonitinhas e legais. E elas falaram assim. Assim. Vocês, vocês estão sendo cuidados do babá? Sim, é porque a mãe dela foi fazer uma viagem de trabalho. E a mãe dela mandou ela se procurar uma babá. Então, é, se você é babá, ela gostaria de saber se você podia cuidar dela. Ah, sim, mas é claro. Pode chamá-la. Venha. Você quer que me bebe? Claro. É uma menina super linda, igual a nós. Essa é a Belinha. Oi, Belinha. Eu adorei essa franjinha cheia de gringo. E essa é a espinca. Onde você vai ficar? Adorei ser lacinho, seu cabelinho. Então, a gente vai ficar aqui por um tempo? Bom, eu sou babá que cuida de crianças apenas 30 dias. Apenas 30 dias. Muito bem, meninas. Agora, vamos dormir. Bom, vamos dormir.